A Igreja Evangélica nos salva, Deus não tem nem religião, Deus é santo, Deus está acima da religião, Deus é santo, enquanto os seus filhos são santos, segundo, eu quero convidar você que quer reconciliar com a Igreja, não existe crente avulso, todos nós tomamos parte de autoridade, do governo de Deus e da Igreja, eu quero convidar você para reconciliar com a Igreja, terceiro, eu quero convidar você para colocar a sua pausa, a sua necessidade, nas mãos do Deus dos Jás, ele está dizendo a nossa senhora, eu vou responder a sua oração, você quer orar para o Jás, vem voltar em nome de Jesus, nós estamos encerrando a nossa festa esta manhã, que manhã abençoado a gente que tem de hoje, que manhã abençoado, como valeu a fé, como eu fico feliz de viajar e voltar corrido para estar com vocês, se você quer vir à frente para nós orarmos com você e com você, graça ou calça, vem a fronteira, o Espírito Santo, ensina a orar para os Jás, ensina essa oração, me dá essa revelação, em nome de Jesus, Deus vai largar a sua fronteira, a mão do Senhor vai ser sobre você, Ele vai te preservar do mal, chegue à frente, quando chega mais, glória a Deus pela sua vida, como dizia, dizia sempre que o pastor Pedro Estrela, eu vejo uma multidão nessa igreja, eu vejo pelos olhos da fé, eu vejo uma multidão nessa igreja, em nome de Jesus, eu vejo que o pastor Pedro Estrela, o pastor, nós abençoado, ele dizia assim, tinha cinquenta pessoas, trinta, e falava, eu não vou pedir a multidão para ficar de pé, e hoje a igreja terá um ouvido de Deus, é uma multidão, é uma multidão, é uma multidão de Jesus, não precisamos ter a parte da mão de Deus, que há, então, de uma multidão, um propósito, há uma multidão, é uma multidão, é uma multidão, é uma multidão, aqui, em nome de Jesus, levanta a sua mão, é salvação ao Senhor, a sua mão, é salvação ao Senhor, a sua mão, é salvação ao Senhor, o Padre, o Salgado, o Senhor, comece a entregar a Ele, sua levanda, comece a entregar a essa causa, o Padre, o Salão, o Senhor Manuel, em toda a nós, em profetizar a nossa vida, em ministrar a nossa vida, enfim, a Deus para quando Ele possa agir, agir desde aqui, para a criança, para o outro espanhado, para o outro parque, ao que o Senhor tem que estar, nas caras da construção, de mordos do mar, as fronteiras sejam arrebentadas em nome de Jesus Cristo amarradas, Deus te chame o Deus toda a sua vida receba essa palavra ao voltar da casa do homem e pro equipe para gritar pela mão de Deus Senhor Deus graças 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 a Deus pela maneira como o Senhor inspiradamente nos passou desta manhã pela maneira como o Senhor está na sua exigência desta manhã ó Senhor que estas pessoas, irmãos e irmães que estão dentro do teu altar escorreram a puxar diante do teu altar desta manhã viveram os árvores da tua casa desta manhã e creia o Senhor Deus as bênçãos de Jardim as vivências de Jardim com o Senhor as experiências escritórias de Jardim com o novo Senhor mas Deus que o Senhor possa estar abençoando e o Senhor quer nos abençoar é caro o teu coração é caro o teu coração nos abençoar abençoar os teus filhos as famílias da tua casa as famílias do Senhor e nós rogamos e nós rogamos que de fato as fronteiras sejam largadas na casa na empresa no trabalho na família de cada um dos teus servos e servas desta manhã e nós profetizamos ao Deus previdando o poder do que eu vou o poder da tua palavra nós profetizamos sobre a vida de cada serva do Senhor de cada servo do Senhor desta manhã nós pedimos que as tuas fronteiras sejam largadas ó Deus em todos os sentidos de suas vidas na saúde no trabalho na profissão na vida sentimental na vida familiar ó Deus na sua vida espiritual e as fronteiras Senhor Deus que não haja fronteiras na vida deles ó Deus que ainda que alguns deles possam em suas lutas se sentirem no limite de suas forças mas dá essa consciência de que quando chegamos ao limite das nossas forças aí conhece os limites do Senhor em nossas vidas ó Deus que eles possam sempre sentir que o teu limite é eterno tuas bênçãos são eternas eternas a tua graça é eterna porque tu és eterno ó Deus em nome de Jesus em nome do Pai e do Crio e do Espírito Santo nós profetizamos as tuas glórias eternas da vida do teu corpo da vida desta multidão para a glória do teu nome amém Senhor e graças a Deus amém Senhor O que vai acontecer hoje esta semana? O que vai acontecer hoje esta semana? É ontem. Ontem? Vai dançando. Vai fazer, né? Então vamos lá. Por isso que eu desçarei o fone, estenda para o almoço de Ele. Opera o milagre dEle. Em nome de Jesus. Na glória do Senhor. Nós queremos a Deus que o Senhor possa te vestir. Todas que você tiver. Em nome de Jesus. Amém. Mas a gente agora vai falar. O que é que se almoça na crista? A nosso olho. Ora para a eternidade. E diga-se a mão do Senhor. Ele está sobre a minha vida. Eu oro. Ao Deus do Israel. Ao Deus vivo. E verdadeiro. Eu oro para o Israel. No ar. Que Senhor. Me abençoe. O cara. Que Ele abate. A minha fronteira. Que Ele me percebe. O mal. E me livra. De toda a função. Eu creio. Eu creio. Que a mão do Senhor. Sobre a minha vida. Eu já tenho. A vitória. A vitória. Da minha nação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De toda a vida. Como vai mandar a%. O Senhor. O Senhor. Que a nossa. O Senhor. Que a graça. E com todo o povo de Deus aqui reunido. E com todo o povo de Deus em toda a terra. E a paz do Senhor seja com Deus além. Hoje e para todos sempre. Amém. Diga por nós que vá debaixo da mão de Deus. Glória a Deus. Vá debaixo da mão de Deus. Deus que amado, glória a Deus. Amém. Graças. Amém. 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 Obrigado.